60 novos itens aqui no meu inventário, isso corresponde a 6 contratos de troca Como assim? Pra quem não manja de nada, o que é um contrato de troca? É quando você troca 10 itens de uma mesma raridade por um item de uma raridade superior Porém, é tudo muito organizado, tá ligado? Não pode vir um item aleatório É um item de uma raridade superior da mesma coleção dos itens de uma raridade inferior que você colocou no contrato Basicamente, eu estarei fazendo 6 contratos, 5 com o objetivo de conseguir uma 5.7 Blue Jam E 1, a esperança aí de conseguir uma K47 Blue Jam, que pode valer aí mais de 30 mil dólares, tá ligado? E a 5.7 também não é baratinha Pra quem não entendeu ainda, preste atenção Essa M41S Sangue de Tigre, essa P350 com meia vermelha, essa Tec9 Titânia Azul Elas fazem parte da segunda coleção do negócio bélico É o nome da coleção, coleção do negócio bélico E são itens de raridade azul Eu colocando 10 itens dessa coleção no contrato de troca Eu tenho como ganhar ou uma 5.7 aquecimento de aço, que é o nosso objetivo Ou uma MP9 hipnótica, ou uma nova grafite, ou uma beretas duplas hemoglobina Meu objetivo aqui é a 5.7 aquecimento de aço Blue Jam Qual a probabilidade? Bem, são 4 itens, ou seja, a probabilidade de ganhar uma 5.7 é de 25% Só que assim, a 5.7 aquecimento de aço possui mil paternes diferentes Pega essa probabilidade de 25% e divide por mil A chance que a gente tem de conseguir uma 5.7 Blue Jam Quem não risca não petisca, tamo na esperança Já a USP Água Escura e a Glock Tatuagem do Dragão Fazem parte da primeira coleção do negócio bélico São itens de raridade roxa E eu fazendo um contrato com 10 itens de raridade roxa dessa coleção Eu tenho 50% de chance de pegar uma K47 aquecimento de aço E 50% de chance de pegar uma Desert Eagle Hipnótica A ideia aqui seria a K47 aquecimento de aço Blue Jam Faria apenas um contrato desse no final O foco aqui é a 5.7 Mas se esse vídeo aqui atingir uma meta de likes muito alta Tipo, 20 mil likes pra cima Eu trago um vídeo aí fazendo vários contratos em busca da KBlue Jam É, mano, é carinho Porque cada item desse daqui, cada USP Água Escura Cada Glock, Dragon Tatu Sai em torno aí de 25 dólares Ou seja, vezes 10, 250 dólares por contrato O dólar tá mais de 5 conto, mais de 1.000 conto por contrato Enfim, é isso Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Que eu acho um 337 Pra quem me conhece, eu me chamo Rian Vou em busca da Fav7 Blue Jam Ou quem sabe da K CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus Depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio mensal, é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth Com float 0.006 Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal Então utiliza o cupom DOG Então vamos lá Sem rolação rapaziada Vou começar aqui fazendo os contratinhos Em busca da Fav7 Vou começar aqui colocando As Tech Nines E mano, são 6 contratos Pelo menos 5 itens eu irei surchar pra vocês hoje Itens resultantes desses contratos aqui Fechou? Então assista até o final Que eu explico pra você o que você tem que fazer pra participar do sorteio Fechou? Então vamos lá Mais uma, beleza Pronto para trocar Boa sorte Não foi bom É, viu? Beleza, não começamos muito bem não Mas tá suave É assim que a brincadeira funciona, rapaz Vamos continuar em busca 10 itens aqui Pô, 25% de chance de vir uma Fav7, mano É interessante Farei 5 contratos Uma vez, pelo menos tem que vir Vamos lá Mais 10 Blau Ai Deixa eu fazer um negócio pra dar um pouco de graça aqui, ó Vamos tampar um novo item com console E aí assim que eu fizer o contrato Eu aperto isso daqui E aí eu não vejo o item que veio Zica, né? Aí a gente vai vendo aos pouquinhos assim Da hora Pode ser gênio Existem contratos de troca malucos, tá ligado? Tem contratos de troca pra Dragon Lore Contratos de troca, mano Pra Medusa Tem um monte de contratos doidos Que dá pra fazer por aí Não são baratos, né? Por exemplo, pra fazer o contrato da Dragon Lore Eu preciso de pelo menos uma M4-1S Knight E essa M4-1S, ela custa mais de mil dólares E tipo, se eu coloco uma Eu tenho 10%, tá ligado? Ainda posso jogar lá no lixo Enfim Vamos pra mais um Opa, calma aí Não vi o item que veio Outra dessa, mano Sacanagem, velho Temos mais dois contratos, né? Pelas minhas contas aqui Mais dois contratos aí em busca da 5-7 E seja o que Deus quiser, irmão Ai, velho Veio uma 5-7 Com azul muito interessante Essa parte de trás Que é uma das partes mais importantes Mas tá longe de ser Blue Gen Cara, tá bem longe de ser Blue Gen Tá bonita Tá bonita Mas tá longe de ser Blue Gen Veio testado em campo Com float muito bom Float de Minimal Air 0.15 É Ruim não tá Mas poderia tá melhor Vamos fazer mais um contratinho aqui Mais um contratinho É o último em busca da 5-7 Esse contrato aqui não é tão caro, não Cada item sai de 2 a 3 dólares Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo aí tentando Sei lá 15 contratos em busca Dá Dá Nossa Nossa, agora veio Gold Gen Pra um caramba E eu fiz o bagulho todo errado Tava torto aqui Mas foda-se, mano Veio muito Gold Gen Que que é isso, velho Nossa, tá muito dourado isso daqui Mano, tá muito dourado Ela tá dourada atrás Na frente Tem umas manchinhas aqui Mas no geral Tá com muito ouro Minimal Air Velho Demos sorte pra caramba, velho Demos sorte pra caramba, mano Que que é isso, meu pai amado GG 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 Pelo menos uma coisinha de interessante Conseguimos nesse vídeo Pelo menos Vamos agora Pra aquilo Que, mano Realmente Pode me deixar milionário aqui Não dá pra não Vamos agora Fazer aquilo Que se Deus quiser Pode dar muito bom Aqui vem a 47 Blue Gen Ah, vai se ferrar Nem pra mim uma 47 Aquecimento de aço Aí sacaneou demais, mano Fazer um último contrato aqui, mano Sem nem saber o que eu posso ganhar Só pra Só pra ver mesmo, tá ligado Peguei uns itens aqui na lixeira Aí, beleza Então um contratinho aqui com esses itens Só pra ver no que dá mesmo Sei lá, às vezes vem algo interessante Não sei Que merda Rapaziada Essa 57 Gold Gen Eu vou sortear pra vocês Tá ligado Gostei muito dela Mas eu prometi aí O sorteio de pelo menos Eu prometi em 5 itens Mas uma Gold Gen Vale mais do que isso Então Pra participar do sorteio Dessa 57 linda Que conseguimos aqui Você tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela E mandar essa print Pra mim lá no Instagram Fechou? Escolheu o aleatório Que mandou a print A pessoa escolhida Vou pedir o trade link E enviar essa 57 Valeu Valeu Mentira Não teve lucro nenhum aqui Pelo contrário Gastei 2 mil reais Pra isso É uma linda skin Mas não vale Tá longe de valer aí 2 mil reais Enfim Eu acho Tenho certeza Que pode ser falando melhor Ó Aqui no canal Caixão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionada A CSGO É só o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passa aqui Às 14h e 19h Para abrir o vídeo E é isso aí Manos Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Caixão 337 Fá No E é isso aí E é isso aí